Opa galera, aqui é a Nana Play e vou estar falando aqui sobre a síntese das pérolas. Vamos lá, mochila, pérolas preciosas. Aqui nessa parte aqui dessa fileira são onde ficam aberturas dos brocos, os meus já estão level 3, você normalmente clica aqui para abrir e o broco fica aqui em cima. Essa parte aqui de baixo são pérolas que você compra com cupons, esse aqui é cupons 10 e você abre aleatoriamente o jogo que escolhe para você. O level que vai aparecer aqui é aleatório. Então vamos lá, primeiro, estão vendo que todas as minhas pérolas que estão aqui estão trancadas, que eu usei esse sistema aqui, trancar. Até vou trancar aqui para vocês verem, aqui ó, tranquei, destranquei. Essa função aqui, ela é válida para que quando você for sintetizar o lote, não sintetize as pérolas que você não quer que sintetize. Por isso que tem que trancar sempre todas as pérolas que estão aqui. Por exemplo, eu quero pegar esse dano aqui, 11, eu quero torná-lo dano 12. Ó, para clicar aqui ó, lote 5, vou sintetizar o lote. Vai pegar todos os danos inferiores ao, todos os danos não, seria todos os levels inferiores a 11, que está aqui no lote. Seria, daria 8.832 de experiência, só que eu não estou afim, porque eu acho que vai ir além. Eu quero juntar isso aqui com outro dano para inteirar o level 12. Então, esse sistema aqui é para upar de um por um. De passar a experiência para o dano, esse dano aqui, ó. 1, vamos ver se eu consigo. 2, lá vai, falta pouco. Mais umas 3, eu acho. Mais um, mais um, não acho que já dá. Aê, upei, level 12. Depois é só fazer isso com as outras pérolas. Até você upar, eu acho que o máximo é 17. O máximo de upar é level 17. Então, espero que vocês tenham gostado e ajudado. Fico por aqui, fui! Obrigada por assistir até aqui, favorita o meu vídeo, dê um gostei e se inscreva no meu canal clicando no vídeo à esquerda. E se você ainda não viu o meu último vídeo, clique à direita. Fui! E se você ainda não viu o meu vídeo, dê um 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 vídeo, d